Fala galera, beleza? Estamos aqui no formato jornal e inclusive eu queria dizer que eu estou indignada porque colocaram pra eu segurar o microfone, porque não trouxeram o pau que segura o microfone. Agora fala por quê? Inclusive, eu queria dizer o motivo, é que eu estou convidando a pessoa mais esperada desse Café com Maria. Assim que bota a palminha aí, Ale, e vamos convidar ele mesmo, o próprio Alexandre. Venha, finalmente! Diga aí, Ale. E aí, Maria? Olha, tu que está segurando o microfone, está tudo certo. Mas ó, eu entrei no... Perdão, eu fui buscar a Maria, ela entrou no carro e falou, é tu que vai gravar comigo hoje. Eu falei, tu podia ter avisado só que eu trazia o suporte pro Fofu, né? Que é o nosso querido microfone aqui do carro. Pois é, eu falei pra ele, na hora que a gente entrou no carro pra gravar, falei assim, quem vai gravar comigo hoje é você e ele já parece que estava sentindo, porque olha a beleza desse garoto. Sempre, né? Pelo amor de Deus. Nunca, um dia, eu estou fuleiro. Nem. É sempre maravilhoso, sempre. Nunca tinha uma foto ruim, sempre. Olha só, a câmera, a câmera me ama, já. Não vou dizer nada. Diga aí, Alessio, qual sua emoção de finalmente, porque a galera fez campanha, a galera pediu você aqui no Café com Maria. Me conte aí sua emoção. É uma emoção muito grande, cara, que eu estou esperando assim, eu estar falando gradativamente. É meu sonho, eu sempre quis estar no Café com Maria, cara. Eu editei, já são 45 Cafés com Maria e todos eles pensem, vai ter um dia que eu não vou me humilhar pra me oferecer, né? Tipo, eu vou ser convidado genuinamente hoje, cara. Hoje ele foi, hoje ele foi. Sempre que tinha algum convidado, aí o pessoal da Educar fala, bota a Lênis, eu falei, a hora dele vai chegar. E chegou de um momento... Ia ficar bem quietinho, né? Chegou de um momento bem inesperado. Mas a gente está felizão aqui. Estou muito feliz, na verdade, estou muito feliz. É uma muito boa fase da minha vida pra tu me entrevistar. Obrigada. Obrigada. Deixa eu te falar, me mandaram uma pergunta aqui que eu achei que é a sua cara. Ok. Inclusive, o momento que você está vivendo agora. Eu vou ler ela pra você. Ah, é por isso que tu me chamou agora. Exatamente, porque eu estava lendo, pra quem não sabe, o Café com Maria funciona assim, vocês mandam as perguntas lá no Instagram da Educar, e aí a Debsinha, meu amor, um cheiro, manda as perguntas pra mim, e aí a gente vai selecionando as perguntas. E aí, hoje, eu estava selecionando as perguntas, e eu lembrei que tinha uma pergunta que eu achei que tinha a ver com o momento que o Alêzinho, meu querido Alêzinho, está vivendo agora. Essa pode ter a ver com a ansiedade e as coisas que eu fico te perguntando todo dia pra tu me dizer, né? Mais ou menos. Mas você está dando um show. Pra quem não sabe, cara, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e agora na quarentena ainda mais, morando sozinho ainda mais, é tipo complicado pra mim lidar com muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo. E eu sempre fico falando com a Maria, às vezes a gente tem que gravar e o dia pra mim está corrido, e eu chego num estresse pra ela assim, e ela fala, Alê, respira. Ela me ensina a respirar e faz negócio, e realmente acalma, cara. É uma bruxaria que ela faz que realmente acalma. É muito bom, cara. É muito bom. E ela tem me ajudado um montão com isso já, dia após dia. Então vamos lá, a pergunta da Mariana, que a gente manda cheiro, tá? Mariana, um cheiro. Um cheiro, Mariana, da Maria e do Alê pra você. Ela perguntou assim, Oi, Maria, eu queria uma dica para estudar, porque eu estou completamente perdida. Tenho mil assuntos e não sei onde focar. Então, a gente vai fazer essa resposta aqui em conjunto, mas eu queria que você desse, baseado em tudo que você já aprendeu, desse sua opinião. Bom, eu estou me achando a repórter, tá, gente? Aqui é o Xerazade, aqui, meu Deus, maravilhoso. Estou me achando a repórter. Pode ficar com o pão. Tá bom. Eu vou colocar a legenda de repórter também. Vamos ver. Por favor. Cara, pensando no que tu diria, ou no que tu diz pra mim, o tempo todo até nessa parte, daquela reforma que eu te falei, é fazer... O tempo que você aprendeu também. É, claro, uma coisinha de cada vez, cara. Faz uma coisa de cada vez, organiza. Eu estou usando aquela folha de... Distrações? De distrações. Ai, que agulha. Estou usando pra caramba, que eu aprendi no Café com Maria também. Eu falei, isso aí pode me ajudar. E o negócio da reforma, a gente estava gravando lá em casa, né? E eu comecei uma reforma que estava difícil de terminar. Porque é muita coisa pra fazer, eu estou sozinho fazendo. É terrível. Aí a Maria também ia lá, ia sempre, né? Toda semana lá, e toda semana estava a mesma coisa. E ela falou assim, cara, o que está acontecendo? Não, porque é muita coisa, acaba não fazendo nada, mais o trabalho, o estudo e tal. Aí ela fala, meu, faz uma coisinha de cada vez. Começa, pega esse ambiente aqui, beleza. Hoje eu vou colocar esse imóvel aqui, vou ajeitar aqui, está tudo certo. Vou comprar esse negócio que precisa, vou mandar fazer aquele outro negócio. Mas uma coisa de cada vez. Uma semana eu faço uma coisa, outra semana eu faço outra. Já tem duas semanas e a reforma já andou pra caramba, né? Andou. E você começou a fazer agora, né? Agora, faz duas semanas. E as últimas vezes que eu fui lá, cara, você devia até fazer um vídeo e mostrar pra galera como é que está a reforma da sua casa. O antes e o depois, porque antes não dava nem pra entrar na casa. Hoje em dia está a coisa mais linda, inclusive parabéns, parabéns de novo. E mudou a minha paz maravilhosamente, porque agora eu estou muito mais tranquilo. É quase aquele negócio de feng shui realmente funciona, cara. É quase um rivotril, né? Claro. Porque ele não está tomando. Casa bagunçada, vida bagunçada, casa arrumada, vida arrumada, né? Exato. E falando pra Mariana agora, dando a minha dica, que eu daria pra ela, além disso do que o Ale falou, né? De que fazer uma coisa de cada vez é justamente isso. Não pegue aquele monte de assunto. Eu sei que você tem um monte. Cada um vai falar uma coisa. Vai falar pra você ler de um livro diferente. A gente já passou por isso, a gente sabe, né? Vai falar pra ler de um livro diferente. Não faz isso. Pega uma coisa apenas, foque naquilo que você tem que estudar e dê continuidade. Isso uma coisa de cada vez funciona, gente. Funciona. E lembrando que o melhor método pra você é aquele que você consegue aprender. não é aquele que o professor falou ou é o que falaram. Então, pega essa dica aí do Alezinho. E outra coisa, como ajudante também, né? Pra tomar a prova, sempre começa do mais geral pro mais fino. Não fica pensando, ah, mas eu vou ter que aprender as 14 ramas da maxilar e eu não sei como eu vou fazer, como não. Começa e crânio. Beleza, vai, entendeu? Porque se tu não sabe isso, cara, ninguém vai te perguntar as 14 ramas e tu já vai ser boteado por não saber o maiorzinho. Então, organiza por gavetinhas ali e começa sempre do maior pro mais fino, pro mais específico, né? Exato. E, inclusive, isso que o Ale falou de botear, que é reprovar, no caso, o professor muito dificilmente vai te reprovar porque você não sabe o fino. É difícil, pode acontecer, pode, mas é difícil. Mas, com certeza, ele vai te reprovar porque você não sabe a coisa grande. Então, começa aprendendo o básico, seja anatomia, histologia ou qualquer outra matéria ou até estudos mesmo ou trabalho, faz o básico e depois vai pro fino. Segue essa ordem que dá certo. Beleza? Não sei. E lembrando, se você quer ir, quer continuar, quer ir nessa parte da organização porque a gente tá enchendo o saco aqui os organizes, os personagens organizes. Eu não sou organizes, mas eu tô ficando, cara. Eu tô indo bem. Você tá fera, você tá fera. A gente queria dizer, se você quiser começar, preparar seu documento, seu material e quer vir pra Argentina, então já manda mensagem aqui pra galera e não perca a oportunidade. Lembrando o que a Ale falou, como é a Ale, faça uma coisa de cada vez. Exatamente, uma coisinha de cada vez, cara. Sempre o primeiro passo. E é a mesma coisa com o intercâmbio, né, cara? Tu dá um passinho que é contatar a gente. Ai, quais são os documentos? A gente vai te falar, vai ser bonitinho e a gente vai te explicar que tu pode começar já desde agora, entendeu? Mesmo que tu queira vir em 2025, tá no ensino médio, dá pra começar. Já vai preparando o teu pré-grado, teu CBC, teu CL, teu espanhol. Então é um montão de coisas que tu vai fazendo com calma, porque a palavra, principalmente pra estudar em federais aqui e mais ainda na UBA, né, é antecipação agora. É uma doideira. Então uma coisa de cada vez... Antecipação e organização, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui. Então já manda mensagem aqui, já procura saber quais são os documentos. Depois você vai lá na sua escola com calma, depois você vai, vai fazendo aos pouquinhos, uma coisa de cada vez. Então a mensagem de hoje aqui... Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta bônus pra ti, porque quando eu conheci a Maria, a Maria não é que ela era elétrica. Ela era ligada num 350. Ela era assim, ó, absurda. Uns mil e duzentos. Quando ela chegava, chegava a tremer o chão, sabe? Quando caminha forte, assim, a Maria era assim. Como é que foi essa mudança na tua vida, assim, e o que que isso te ajudou, né, pra ser zen? Agora eu vou ser entrevistador. Como é foi, Maria? Café com a Lê. Café com a Lê. Cara, então, foi... Eu já fazia meditação desde 2017 e já me ajudava muito, principalmente a concentrar nos estudos. E de fato, foi quando eu deslanchei na faculdade e consegui formar rápido, né, que é quando eu entrei na UDEAT e consegui formar rápido. Mas, faltava muita coisa. E ter essa consciência disso, de passo a passo, tudo isso, eu aprendi muito fazendo cursos, lendo, eu hoje cria o hábito de ler todos os dias e aprendendo muito várias técnicas diferentes. Então, e eu pratico muito isso. Antes de ensinar vocês, eu pratico. Dá certo comigo, eu ensino a vocês. Eu não sou aquela pessoa que ensina, ensina, ensina e não vive aquilo. Eu vivo aquilo e hoje realmente eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Eu quero me acalmar mais porque eu ainda me sinto muito agitada, mas eu melhorei muito graças a isso. E também o meu trabalho, que hoje em dia eu estou me especializando em medicina do estresse, que me abriu um mundo assim gigante que eu sou completamente apaixonada. Então, eu quero ensinar tudo que eu aprendi, tudo que fez mudar a minha vida, eu quero ensinar para vocês e para vocês. E esse negócio de ler, né, ler uma página por dia adianta também, tu vai começando e vai vendo. E eu finalmente voltei para a faculdade agora, consegui me inscrever naquele final maluco que estava me travando a vida e eu já comecei a separar as coisinhas para estudar uma coisa de cada vez também. Cara, parabéns. Eu juro para você, sabe quando mãe está orgulhosa do filho? Eu fico com a mãe do mesmo jeito. Tia e tia está orgulhosa de você. Tia e tia está orgulhosa mesmo? Tia e tia está muito orgulhosa de você, viu? Assim que é isso, galera. Esse café lindo com esse convidado maravilhoso. Aprovisado, mas eu curti para caramba. A gente vai ter que fazer outros aí. Eu posso participar mais? A gente pode pensar. Tá, muito obrigado. Assim que um cheiro, mande sua pergunta. Um cheiro. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui para a galera educar e a gente está aqui sempre à disposição. Cheiro do Alê, um cheiro da Maria. Muitos cheiros. Muitos, vários cheiros. Mas sempre que imagina o cheiro, eu nunca imaginei beijo, cara. Você imagina tipo... Mas é porque baiano um beijo é cheirando, entendeu? Um beijo? Quando vai dar um beijo, ele faz dar uma cheiradinha, uma fungadinha, assim, ó. Olha, entendi, entendi, beleza. Então é tudo junto. Quando eu te mando um cheiro, é um beijo junto. Eu posso te pedir um beijo de cheiro aqui? Por quê? Nossa, que delícia. Sentiu o cheirinho? É bom. Valeu, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado.